Olá, você conhece alguém que não gosta do próprio nome? Nem sempre as escolhas dos pais são as mesmas das dos filhos. E por causa disso, muitas pessoas buscam o direito de mudar o nome. E essa também é uma busca de grupos como os transgêneros. Quer entender sobre o assunto? Saiba mais! A CIDADE DE SOROCABA O nome identifica e individualiza uma pessoa dentro da sociedade. Dentro desse tema, quando a pessoa tem o direito e a possibilidade de retificação ou a mudança do nome no registro civil e demais documentos? Bom, o termo correto seria alteração de nome. A retificação a gente utiliza quando existe um erro. A lei autoriza a alteração de nome sempre que a pessoa carregue um nome esdrúxulo, aquela que causa constrangimento, vergonha. Essa é uma das hipóteses. Existem outras situações cotidianas em que é possível alteração de nome. Como, por exemplo, no casamento, com acréscimo de sobrenome. No divórcio, com a exclusão de sobrenome. É possível o acréscimo de sobrenome de padrastos e madrastas. E também, entre os 18 e 19 anos, é possível alteração de nome sem que a pessoa tenha que apresentar qualquer justificativa. Em caso de testemunhar crimes... Testemunhar crimes também... Também existe na proteção da... Exato. A pessoa esteja sob risco, é possível alterar o nome. E no caso de transexuais, travestis, transgêneros, como funciona? Sim, isso é um pedido bastante comum também. Geralmente, existem duas hipóteses. Em que a pessoa pede alteração de nome ou alteração de sexo e nome. Aí, temos que dividir a competência. A competência em relação à alteração de nome é da vara de registro público, isso aqui em Brasília. E em caso de alteração de sexo, por importar em questão de Estado, esses processos são distribuídos às varas de família. Ok. E também em caso de homônimos, né? Quando as pessoas têm o mesmo nome, como é que funciona? Porque pode estar prejudicando... Sim, a alteração de nome por conta de homônimo pode ser feita a qualquer tempo. Desde que a pessoa comprove que aquele nome lhe causa algum constrangimento por conta de negativação, de... com a polícia, tá? Em aeroporto, né? Sempre que o nome lhe causar problema por conta da homônima, também é possível a alteração de nome. Nesses casos, é recomendável o acréscimo de algum sobrenome para alterar o nome da pessoa. Apelido artístico eu posso colocar também? Apelido artístico, desde que seja notoriamente conhecido por aquele apelido é possível, né? Ah, você falou aqui da idade mínima, né? 18, 19, você pode realmente alterar. Não, dos 18 aos 19 anos é a idade que a pessoa pode alterar sem apresentar qualquer tipo de justificativa, tá? Mas a alteração... Limite, não existe. A alteração pode ser feita desde bebê até a idade mais avançada. O Lucas Brasil, da rádio 13FM em Lagarto, Sergipe, nos encaminhou a seguinte dúvida, vamos conferir. Dessa vez, uma ouvinte nos procurou, né, na emissora, em busca de informações. Ela nos trouxe um registro que nele constava o nome feminino, mas o sexo estava masculino, ou seja, uma divergência de informações pessoal. Neste caso, como e onde devem ser feitas as alterações? Ocorre muitas vezes de o acento, que é o que consta no livro, está correto e a pessoa que lava a segunda via da certidão de nascimento inverta o sexo da pessoa registrada, né? E aí, nesse caso, é muito comum pedirem na justiça essa retificação, quando na verdade bastaria a emissão de uma segunda via corrigida. O Lucas também fez mais uma pergunta, vamos acompanhar. A gente acompanha crianças que sofrem bullying nas escolas devido ao nome escolhido por seus pais. Neste caso, havendo arrependimento dos genitores e visando evitar esse tipo de constrangimento, é possível que haja uma substituição do nome da criança? É, desde que comprove que realmente a criança passa por constrangimento, bullying é possível alteração do nome. Agora temos a dúvida do locutor Geo Alves, da Rádio Cultura, em São Félix do Coribe, na Bahia. Eu estou utilizando o sobrenome por parte paterna, mas não tenho contato com meu pai e não estou feliz com o sobrenome. Eu queria retirá-lo. Seria possível colocar o sobrenome de alguém que não esteja na minha família? A lei autoriza a alteração de nome desde que não haja prejuízo ao apelido de família. E o apelido de família, no caso, é o sobrenome. Excepcionalmente, seria possível a exclusão do sobrenome de um dos pais, como por exemplo, no caso em que houvesse abuso sexual contra o filho ou filha, em que a situação fosse bem crítica mesmo. Também tivemos uma participação pelo WhatsApp. A pessoa não quis se identificar, mas deixou bem claro que ela não gosta do primeiro nome dela, que apenas seus familiares e pessoas mais próximas o conhecem. Por isso, ela acabou usando um dos seus sobrenomes como nome, mas ela pretende fazer essa alteração oficialmente. Temos aqui o questionamento dela. Como estou me divorciando e já vou alterar o sobrenome, gostaria de saber se posso aproveitar e já efetuar essa alteração de uma vez nesse mesmo processo? Não, no mesmo processo não é possível, por conta da competência distinta. O divórcio vai ocorrendo em uma vara de família ou extrajudicialmente em cartório e a alteração de nome corre na vara de registros públicos. Mas nada impede que ela possa alterar o nome antes ou depois do divórcio. Agora vamos falar do custo, quanto custa mais ou menos para a mudança de nome? Olha, em Brasília, os emolumentos são muito baixos. Dependendo do valor que se atribua à causa, que geralmente os advogados colocam em torno de salário mínimo, o custo vai ficar em torno de, no máximo, R$ 110,00, às vezes até menos. E atualmente, quais são os principais motivos para essas trocas de nome? São os mais diversos. A alteração de nome por conta de insatisfação, por carregar o nome estrúxulo. Imigrantes também buscam essa... Imigrantes em menores proporções. Mas transexuais está tendo bastante também. A crespo de sobrenome de marido, de esposa, exclusão por conta... O casal se divorcia e o marido não exclui o sobrenome da esposa ou vice-versa. E depois, cria-se os atritos. E aí é possível também a exclusão do sobrenome do outro. Isso é feito na vara de registros públicos também. Só lembrando que no caso de adoção também é possível, né? A adoção também é possível. Alterar tanto o nome da criança, é feito no novo registro no caso. Ricardo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, né? Estou à disposição, caso seja necessário tirar outras dúvidas que estejam pendentes ainda. E você, se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto